Oi galera do blog MMA por dentro da área, pelo canal Globo, por muito falar. Sou Guilherme Simões, estou aqui com o Guto Inocente, aqui em Brasília, que está participando aqui de um seminário com o André Benkei, a gente vai falar aqui um pouquinho com ele. Guto, comece a se apresentando, cara, para quem ainda não conhece seu trabalho, fala aí das suas principais conquistas, do seu histórico aí no mundo da luta. Eu tenho 26 anos e minha origem é no kickboxing, eu sou pentacampeão brasileiro, tetracampeão pan-americano, dentre outros títulos, eu sou detentor do sinistro. Mas aí agora eu parti para o MMA e estou me dedicando 100%, e é um prazer estar aí representando o Brasília, muito feliz. O que aconteceu aí com a sua mão, cara? Você está aqui em Brasília também para cuidar da sua mão aí, o que aconteceu, como é que foi que aconteceu essa lesão exatamente? Na verdade essa lesão eu sofri tem 9 meses já, foi me preparando para a minha luta passada, aí eu fui treinar jiu-jitsu de kimono e acabou que eu rompi o ligamento do escafóide, no meu punho, e acaba que meu punho sai do lugar às vezes e tal. E é isso. E você vai ter que operar, cara? Eu vou fazer uma cirurgia agora, semana que vem já, e mais ou menos 5 meses para voltar a lutar. Qual que é a previsão aí para você poder voltar aos treinos? Eu não vou parar, vai ser uma cirurgia na mão, então eu vou poder continuar ativo, então vou continuar malhando muito a perna, malhando o braço do jeito que der, amarrar o peso ali, vou fazer igual maluco mesmo, para não perder a forma. Como é que você vê aí o fim do Strike Force? O evento você vinha lutando, né? Infelizmente foi anunciado aí que vai ter a última edição, como é que você vê isso? Infelizmente acabou o evento, eu gostava muito do evento, e eu estava numa situação boa dentro do evento, que eu ia fazer uma luta agora, num evento de setembro que até foi cancelado, e o campeão da minha luta ia disputar o cinturão, então a gente já iria para o UFC assim, vamos dizer, com mais nome, né? Mas infelizmente acabou, mas por outro lado tem o lado bom de que eles vão pegar os bons e vão levar para o UFC, entendeu? E eu estou no bolo aí, e estou muito feliz com isso, e estou doido para estrear logo. Você já assinou alguma coisa com o UFC? Você assinou quantas lutas? Eu ainda não assinei papel nenhum, mas eu tinha acabado de renovar meu contrato com o Strike Force, e agora eles que estão resolvendo até a minha cirurgia e tal, e me garantiram que eu estou no evento. Quando você voltar aí, caso confirme aí essa contratação pelo UFC, quem seria um bom adversário aí para você estrear no UFC? Um camarada que case bem com o seu jogo, que tem um nome bom para te botar logo aí perto do cinturão? Eu escolho adversário, eu quero chegar lá e lutar com os tops, entendeu? Eu vou lutar logo com os tops, para já entrar logo no meio dos tops 10 aí, e vou mostrar que é isso, que quem eu pegar vai ser sempre do mesmo jeito. E o patrão lá, Dana White, ele sempre gosta aí de ver os desafios aí, quem você acha que seria um bom nome dos tops aí, para você começar enfrentando? Eu quero campeão, qualquer um, não tem nome não. Pode ser John Jones, Gustafson, são os dois que estão destacando aí, eu quero esses dois, entendeu? O John Jones, ele vem bastante dominante aí, ganhando as lutas dele com bastante folga aí, você acha que tem alguém capaz de bater ele atualmente? Eu bato nesse bicho aí, mas, é, lá no UFC ele está se dando bem, mas tem gente para ganhar dele, é encaixar o jogo ali, ele está com a estrela brilhando. O que seria um bom jogo aí, para bater de frente aí, com um campeão meio pesado do UFC? Eu não sei, eu acho que as brechas dele são na trocação mesmo, e, até, pô, antes quando ele começou a fazer as paradas, cotoveladas giratórias, pá, os chutes dele, era tudo novidade, surpreendia, mas agora já está tudo cantado, entendeu? Quem entende mesmo, já vê ali, já sabe o que ele vai fazer, e, eu acho que ele tem muita brecha. Você tem aí, na academia aí, a Black Zillions, que tem grandes nomes do esporte aí, além de você, o Danilo Villafor, o pessoal aqui de Brasília, tem também o Alistair Overeem, o Vitor Belfort, a Chad Evans, comenta aí, como é que é o treinamento aí na Black Zillions, cara? A Black Zillions é um time de estrelas, né, só tem top do mundo, então, isso que faz o treino ser bom, porque é um querendo tomar o lugar do outro, e sabem que, estão treinando agora, e vão se enfrentar mais na frente, então, isso que faz competitividade no treino, faz a galera evoluir, né, e, o time está só crescendo, e está começando a mostrar bons resultados agora aí, já tem, duas disputas de cinturão, né, com o John Jones, infelizmente, as duas derrotas, mas eu participei dos dois campos, já estamos, tipo, eu vi aí a galera crescer, né, está no bolo, e os dois da Black Zillions que lutaram com ele, até foram os dois que deram mais trabalho, né, em teoria aí, então, o time é esse, o time tem top em todas as categorias, tanto de peso leve, quanto peso pesado, muito bom mesmo. Tem dessas feras aqui, ou uma coisa assim, que você não gosta de fazer sparring, aquele cara que te dá mais trabalho? Pô, lá tem muito treino duro, né, todos são treinos duros, não tem como você chegar e olhar para o lado assim, e falar, agora eu quero fazer um treino tranquilo, vou descansar, não tem, é porrada com todo mundo, mas um cara que me complica lá, que eu fazia treino duro, batia de frente, era o Tyrone Spong, quando a gente fazia sparring de kickboxing, a gente saia na porrada mesmo, é um cara muito duro, só treina duro, só sai na mão. O que é a gente fazer sparring com Alistar Overeem, cara, fala para a gente. Muito bom, a experiência é muito boa, ele é um cara muito rodado, muito antigo da luta, tem muitas lutas de MMA, muita luta de kickboxing também, e aprendi muito com ele, foi muito bom. O camarada que fazia parte do time aí também, que é o Antônio Pezão, ele vai lutar agora com o Overeem, primeiramente eu gostaria de entender, ele já era do time, aí o Overeem chegou depois, aí no final das contas, o Pezão que mudou de equipe aí para essa luta, por que que aconteceu isso? Na verdade o Pezão nunca foi da Black Zillian, ele nunca assinou, mas ele mora na Flórida, ele é amigo de todo mundo, todos os brasileiros do time amam o Pezão, e aí acabava que ele treinava junto, porque são as amizades dele, mas ele era na verdade do Tim Nogueira, ele tinha feito o contrato com o Tim Nogueira, e aí o Glenn Robson, que é o chefe da Black Zillian, ele fechou o contrato com o Alistair Overeem, e aí acabou que o Pezão não gostou, e quis sair de lá, e aí criou essa intriga toda. Como é que você vê a luta entre os dois aí, quem que você acha que leva vantagem? Não prefiro nem comentar, um é meu amigo, o outro é meu parceiro de treino, então eu estou por fora. Fala aí, um cara que está treinando lá também, é o Vitor Belfort, um veteranaço aí do MMA, um dos precursores, o que você tem aprendido aí com treinamento com o Belfort? O Belfort é um cara muito experiente também, estrela do mundo da luta, e um canhoto muito bom, habilidoso, um boxe muito afiado, então é sempre bom treinar com um cara assim, sempre aprende, treinar e vê-lo treinar também. Guto, muito grato aí pela entrevista, cara, dê atenção aí para o nosso blog, o espaço está aberto, você deixar um recado final para os seus fãs, cara. Ok, eu que estou muito agradecido aí pela oportunidade, e queria mandar um abraço para todo mundo aí, que torce por mim, que me ajuda, me incentiva, e principalmente para a minha família, que me dá força para tudo, me dá o suporte para ser campeão, e eu vou ser, eu vou honrar, fazer valer. Valeu aí, galera, Deus!